E eu quero cumprimentar a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é puçar para jogar por terra toda a opressão de Satanás. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos revela dizendo que Cristo se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. Eu não sei, ó glórias a Deus, qual é as obras de Satanás que estão, ó glória, vindo contra a sua casa, contra a sua vida. Mas Jesus, aleluia, Ele vai entrar com providência. Ele vai libertar a sua história. Ele vai libertar, ó glória, a sua família e te entregar a grande vitória. Nós iremos fazer esta oração pedindo a Deus pela libertação da opressão de Satanás. Porque se você crer até o final desta oração, Satanás vai bater em retirada. Satanás vai fugir correndo da sua casa. Porque o Senhor vai entrar com providência para te entregar a libertação. Se você, ó glória, conhece alguém que precisa de uma libertação urgente, compartilha com esta pessoa. Se você ainda não se inscreveu neste canal, escreve neste canal e vamos juntos buscar a presença de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de eternidade. Neste momento glorioso de oração, ó Pai, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença para buscar ao Senhor, ó Pai. Para falar contigo, ó Deus, em oração, ó Deus, para suplicar a tua misericórdia. Papai amado, abra janelas do céu. Derrama sobre a vida deste ouvinte, ó Pai, uma benção, meu Deus. Derrama, meu Pai, sobre a vida desta pessoa que está orando, ó. Uma chuva seródea temporã, chuva de paz, ó Deus, de alegria, de prosperidade, de fé. Meu Pai, no início desta oração, eu quero pedir ao Senhor, faça um círculo de fogo, ó. Em volta desta casa, a laçura em me que mandará séria. Meu Deus, porque o inimigo, ó, ele tem afrontado, ó. Jogando setas, ó Pai, na vida desta pessoa, para que a mesma não venha orar. Para que o mesmo venha levantar os joelhos do chão e resolver, meu Pai, com a sua própria força. Com a sua própria sabedoria. Mas nós entendemos, ó Deus, que as maiores batalhas, elas são vencidas. É de joelho no chão. Porque quanto, meu Pai, um homem ou uma mulher dobra o joelho. O Senhor coloca de pé, diante do trono, para pelejar em seu favor. Para pelejar, meu Pai, em favor desta família. Olha agora, meu Pai, este pilar, Senhor, de uma família que está prestes a ser destruída por Satanás. Só não foi destruída porque ainda tem uma mulher de Deus que está com os joelhos dobrados. Todos os dias, todas as madrugadas, pedindo, Senhor, para o Senhor libertar a família. Libertar o esposo da cachaça, da droga, meu Pai. Ah, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que no quarto da guerra o Senhor responde. Nós sabemos, meu Deus, que na oração o Senhor trabalha. Daniel, Senhor, ele orava três vezes ao dia. Ele enfrentou um momento difícil. Ele enfrentou um momento de guerra. Mas no meio daquele momento, o Senhor se manifestou, fechando a boca do leão e entregando a vitória. Oh, Rama, se canta a laçúria. Meu Deus e meu Pai, começa agora a sondar essa vida. A sondar este coração que necessita, meu Deus, de uma libertação. Que necessita de uma transformação. Ah, meu Pai, da parte do Teu Espírito Santo. Oh, Deus de mistério. Oh, Deus de poder. Oh, Deus da verdade. Vai garantindo o milagre. Vai garantindo a grande bênção. Nesta oração, oh Pai. A oração da libertação. Libertação da opressão. De Satanás, oh Deus. Quantas pessoas que têm sofrido. Quantas pessoas que têm padecido. Pela opressão maligna. Pela opressão de Satanás. Pela opressão do diabo. Quantas pessoas. Meu Pai, não dorme à noite. Quantas pessoas. Meu Pai, o inimigo, Senhor. Tem dominado a vida da mesma. Tem dominado a vida do mesmo. Meu Pai. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. Quantas pessoas. Ah, meu Deus. Que fica chorando. Angustiado. Depressivo. Quantas pessoas. Meu Deus e meu Pai. Que estão com suicídio no coração. A vontade imensa. De tirar a sua própria vida. Devido às frustrações. Devido às dores, meu Pai. Por isso, Senhor. Que eu quero pedir ao Senhor. Começa a libertar. Começa a transformar a vida desta pessoa. Tende misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia, Senhor. A Tua palavra nos diz. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai. Começa a libertar. Começa a transformar a vida desta pessoa. Meu Deus que almeja a morte. Meu Deus que almeja a morte. Meu Pai é tanto problema. É tanta guerra. Olha aí, Senhor. Esta pessoa que fica brigando dentro de casa. Falando palavrões, meu Deus. Chamando Satanás. Chamando os demônios. Meu Deus clamando os demônios. Em palavrões, meu Deus. E as trevas têm dominado, Senhor. As trevas têm crescido dentro desta casa. Porque esta família tem dado liberdade. Ah, meu Deus. Mas eu peço a Ti. Abra o entendimento. Entrega a sabedoria. Para que esta pessoa venha orar com entendimento. Venha aclamar com entendimento. Olha, Senhor. Esses demônios ocultos. Olha, meu Pai. Esses demônios escondidos. Que está causando o alvoroço. Que está causando, meu Deus e meu Pai. O sofrimento na vida desta pessoa. Mas eu peço, Senhor. Como servo na oração. Começa, meu Pai. A destruir essa corrente. Começa a destruir essa opressão. Satânica. Começa a destruir esse laço de morte. Começa a destruir essas obras de bruxaria. Olha essa obra de bruxaria. Que foi feita em uma mata virgem. Em um cemitério. Em uma cachoeira. Para destruir este casamento. Para destruir essa família. E após a obra de bruxaria. Meu Deus. Foi feita. Foi lançada. Os demônios se levantaram. Para destruir essa casa. Agora, Senhor. Estão enfrentando momentos de discussões. Momentos de brigas terríveis. Porque o inimigo tem feito tudo isso. Olha também, Senhor. Essa amarração. Que foi feita. Para fechar as portas. Para trancar os caminhos. Que foi feita. Meu Pai. Para levar falência. A essa empresa. A vida deste homem. Esses negócios. Meu Pai. Começa agora. A destruir meu Deus. Começa agora. A libertar esta pessoa. Liberta meu Pai. Liberta Senhor. Liberta meu Deus. Vai libertando agora. A vida desta pessoa. Alá e a placa. Pachô. E me canta lá séria. Meu Deus de glória. Meu Deus da verdade. Vai pelejando. Nessa grande batalha. Nessa grande guerra. Nós não temos poder. Nós não temos força. Meu Pai. Mas o Senhor pode. O Senhor entrega. Nós conseguimos. Ó Pai. Apenas orar. Confiar e ter fé. Em nossos corações. E o Senhor. Meu Pai. É fiel. Para entregar o livramento. É fiel. Para entregar a vitória. É fiel. Para entregar o milagre. Ai. Que namassuri michele. Lemendegeva séria. A naga narassuria. Meu Deus. Vai queimando agora. Queima Senhor. Queima essa opressão agora. Queima. 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 Queima agora. Em nome de Jesus. Vai libertando. Nós expulsamos. No nome de Jesus. Toda opressão maligna. Toda opressão de Satanás. Sai. Sai demônio. Sai. Sai dessa casa. Sai dessa vida. Sai dessa família. Sai agora. Sai agora deste casamento. Sai agora da vida deste jovem. Sai dessa casa. Legião de demônio. Sai. 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 Sai Satanás. A laçura em michele. A laçura em michele amasséria. Ó Deus de glória. Envia os seus anjos. Com uma espada de fogo. Para cortar essa opressão. Para cortar este mal. Ai que é naia. Ai na gaba séria. Ó meu Deus. Vai pelejando agora. Vai libertando agora. Não resista Satanás. O poder da oração. Não resista ao poder de Jesus. Sai. 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 Sai agora. Como Jesus entregou a palavra. Sai Satanás. Do corpo deste homem. Sai Satanás. Da vida deste homem. Você tem que sair agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Expulsa aí mulher. Expulsa aí homem. Porque o Espírito Santo. Está falando. Que tem pessoa. Que está arrepiando. Tem pessoas. Que está ficando zonza. Tem pessoas. Que está ficando com medo. Desta oração. É a opressão. Que já está sendo glória. Estipada. Excluída. Da sua casa. Da sua família. Então expulsa com fé. Ora com fé. Clama com fé. E vai pedindo a Deus. Para Deus libertar. Para Deus libertar do cigarro. Para Deus libertar do álcool. Para Deus libertar das drogas. Para Deus libertar da prostituição. Peça a Deus agora. Para Deus te libertar deste mal. Vai pedindo. Sai Satanás. Sai. Sai dessa vida agora. Sai dessa casa agora. Sai em nome do Senhor. Sai em nome do Senhor. Sai em nome do Senhor Jesus. Vai fazendo a obra. Vai garantindo a bênção. Vai garantindo o grande milagre. Impede para eu. Renunciar algo na minha vida. Eu estou disposto a renunciar aquele algo. Porque essa bebida alcoólatra. Meu querido irmão. Não está trazendo paz sobre a sua vida. Você já viu que quando você está bebendo. É uma bebida alcoólatra. Um cigarro. Uma droga. O problema vem dobrado. As brigas. Chega sobre a sua casa. Então tira tudo aquilo. Que te afasta de Deus. Tira tudo aquilo. Que vai trazer Satanás. Aleluia. Para destruir sua vida. Para destruir sua família. Nós lutamos por tantas e tantas coisas. Mas nós não queremos lutar pela nossa família. Nós lutamos para continuar no emprego. Mas nós não lutamos para Deus abençoar nossa família. E este tempo é chamado hoje. É o dia que você tem que buscar a Deus. Para Deus libertar a tua casa. Para Deus libertar a sua família. Não espera o glória de braços cruzados. Satanás entrar e destruir sua vida. Porque o inimigo não tem brincado de ser o inimigo. O inimigo ele fica o glórias a Deus. Lutando 24 horas. Para destruir vida de pessoas. Tem crente brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Então toma muito cuidado. Entrega seus caminhos na mão do Senhor. Porque o laço. O glórias a Deus foi despedaçado. Mas Satanás vai armar um outro laço. Para destruir sua vida. Então esta oração. E esta palavra. Que o Espírito Santo direciona ao meu coração. É essa. Renuncia ao pecado. Renuncia. O glória. As coisas terrenas. E começa a viver mais para Cristo. Jesus ele tem bênção. Jesus tem vitória para entregar. Sobre a sua vida. Mas nós não queremos sair. Ou do acomodismo. Da nossa vida de pecado. Da nossa vida de adultério. De prostituição. E para acontecer. Algo extraordinário sobre a sua vida. Você tem que crer. Tem que ter fé. E renunciar. Renunciar tudo aquilo que está afastando você. Essa oração. Escreve no canal. Amém. Todos os dias nós estamos aqui fazendo uma oração. Especial. Para Deus abençoar a sua vida. Amém. Para Deus abençoar a sua casa. E toda a sua família. Amém. Você que tem pedido oração. Ou seja no Instagram. Ou seja no WhatsApp. Eu peço um pouquinho de paciência. Porque é muita gente. Nós temos que coligar. Três trabalhos. Que é a obra de Deus. A qual a gente dirige aqui na nossa cidade. Tem que coligar o nosso trabalho material. E também tem que coligar o YouTube. Aí tem hora que fica pesado. Apertado. De responder todos. Porque é muita gente. Que vem testificando milagre. Que vem contando a bênção. Amém. Que vem perdendo oração. Então tudo é mais. Nós queremos responder todos. E vamos responder todos. Amém. E eu tenho certeza que neste propósito. Deus vai te abençoar. Poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que é um semeador da obra de Deus. Um ofertante. Um dizimista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A chave Pix. Que é o CNPJ da igreja. Pentecostal. Deus e amor. Amém. Ajuda com fé. Ajuda com alegria. E que Deus vai prosperar. Cem vezes mais. Sobre a sua vida. E sobre a sua família. Então fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos.